Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que é a minha mãe, ela vai fazer uma maquiagem em mim, né mamis? E a gente vai ver como vai ficar essa maquiagem. Então bora lá? Voltei pessoal, deixa eu ver se é com a mamis, ela tá bem aqui, olha. Oi pessoal! E ela vai fazer a maquiagem agora em mim. Então bora lá. Tem que ser uma cor bem clarinha, viu? Tá esperando? Tá esperando. Eu queria uma maquiagem com íris. Pessoal, olha como tá ficando linda. Minha mãe tá fazendo tipo uma maquiagem com íris, né mãe? Pessoal, olha como tá ficando. Ficando muito bonito. Nossa, tem que ficar bonito. Abre mais, fecha o olho e não fecha tanto assim não, mãe. Tá fechando muito. Ela é bem bonito. A senhora pôs um rosinha, aí depois a senhora põe um branquinho. Olha pessoal de perto como tá ficando. Olha de perto, gente. Olha como tá ficando. Muito bonito. Olha como tá ficando linda. Muito bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.